O tempo rei de Páquina de Estão, o tempo rei de Antiguidade era pesado. Era. Hoje é que eu era tudo. Eu não sei, olha... A primeira vez que eu ri bolacha recheada, armarilho. Era a cor mioco que eu vi da minha vida. Eu cheguei... A gente chegava nas budestras, era só os cereais, açúcar, feijão, farinha, rapadura, essas coisas assim. E bolacha, daquelas bolachas comuns, aí eu colpava para o quarto. Me deu uma quarta de bolacha, pegava a gaita, que era a gaita de... Acabava... Rasgaram o papel, botava o pau aqui, olha... Uma taubinha... Rasgaram o papel, botava em cima da balança. Aí... Pensava para ir assim, né? Papel de embrulho, né? Pensava para ir assim... Aí... Pegava... Me deu uma rapadura da água. Aí um dia, eu cheguei em Jaguari, eu vi aquele negocinho assim... O que é isso? Eu quero comer, sabe? Aí um cabra estava comendo... Com a bolacha recheada, assim... Quer experimentar? Me deu, né? Até Carlinho me deu essa bolacha. Quer? Rapaz, que coisa boa essa. Onde é que tem isso, velho? Isso é ali, velho. Aí eu... Tá bom. Você lembra do que era? Era do chocolate? Era do chocolate. Chocolate não, de... Morango. Morango. Aí quando foi na outra vez... Menino... Mas mãe, eu vi uma cor boa. Uma tal de uma bolacha recheada. Também foi. Vou trazer. Sei que eu fiz tudo. Por cima de tudo. Aí o pai... Limpando e eu, mais dele, ajudando para eu me dar um dinheiro para eu comprar essa recheada. Eu cheguei em Jaguari. Foi decretado. Cheguei lá e comprei uma bolacha. Rapaz, sei que é ele que eu achava tão boa essa bolacha. Hoje em dia o cabra nem olha mais, né? É. Mas não tinha, não. É novidade, né? Novidade. 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 A Gaita é aquela bicha de... 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 Zinco. Aí quando baixar, puxar. Aí o pai desse ramo se bode, que aí choveu. Porque se choveu, perde tudo. Hoje em dia pode vir uma chuva de ver quem é. Você pode jogar aí. Porque tudo é pratificado. Antigamente era no papel de emburir o açúcar, a bolacha, a rapadura. Só tinha uma... E o doce era num caixão. É. Cachãozinho de doce, de jeito. É. Cachão. Aí o pai dizia, é nessa dita casa aqui. O pai dizia, Antônio Xandino? Eu vou-me embora. Nós moramos na Palma. Eu vou-me embora porque o tempo tá se informando. Se não... Quando foi um dia nós peguei uma chuva na chigarra de casa. Quando chegou lá, açúcar, farinha, rapadura. Ficou toda gororoba. Deve ser mexido num pirão. Só no papel. No papel. Vendia tudo no plástico. Tudo praticado, né? Se quiser. Pois olha aí. Histórias reais aqui com o seu Alci. Carneiro de Moura. Carneiro de Moura. E seu Zé Doce. E o Zé Bonifácio dos Santos. E o Zé Bonifácio dos Santos. E aí, seu Zé Doce. E aí, seu Zé Doce. Depois tem mais. Depois tem mais histórias. Tchau.